Haja paciência. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Luíde, aqui é o canal da Acrópole. No vídeo de hoje eu vou falar sobre esse livro aqui, A Garota do Lago, que saiu no Brasil pela Faro Editorial, um livro escrito pelo Charlie Donley. Ou Donley, não sei exatamente a pronúncia. E ele já chega com aquelas frases prontas, sabe, do New York Times, dos jornais, etc. Magnífico, fantástico, maravilhoso. Olha só, uma estreia emocionante, definitivamente, é o surgimento de um grande talento. Quem disse isso foi Steve Barry, autor best-seller do The New York Times, e vem com um selinho de primeiro mais vendido da Veja, olha só. Vem com esse selinho e aqui em cima a frase que eu li pra vocês. E ainda embaixo vem, sem inimigos nem suspeitos, apenas uma pessoa cheia de planos que estava viva num dia e no outro, é encontrada morta. Bom, gente, não é de agora já que eu não me deixo convencer por essas frases prontas e que sempre trazem um mais do mesmo e que tentam te convencer a comprar o livro, tentam te convencer a ler a obra, né, do New York Times e não sei quem recomenda, fulano, não sei o quê, ciclone, não sei o quê. Então eu já não caio nessa. Então não foi por isso que eu comprei o livro, nem por grandes recomendações da obra. Ele estava numa promoção da Amazon por um valor muito baixo, eu estava fazendo umas compras na Amazon, estava acho que R$4,90 ou R$9,90, um valor, assim, muito, muito baixo. E não que o mote, né, a proposta, o plot, trouxesse algo de muito novo, mas eu quis trazer essa leitura para o meu dia a dia, por quê? Porque eu estava lendo coisas muito poéticas, muito profundas, muito reflexivas, até mesmo herméticas, até abstratas, assim. Então eu tento sempre, às vezes, colocar uma coisa mais leve, assim, leve na linguagem, leve na construção, leve nas grandes reflexões, para poder dinamizar um pouco, você dar aquela escapada na leitura, para dar aquela renovada, aquela respirada. E eu acho, assim, também que todo gênero, ele é importante à sua medida, do seu jeito. Então eu costumo não desprezar, dentro do campo da ficção, praticamente nada. Eu respeito todas elas, embora eu tenha minhas preferências. Daí que eu não fui com nenhuma expectativa para esse livro, e ainda assim ele conseguiu me decepcionar. Foi uma das coisas mais ruins que eu li nos últimos tempos, e assim, a lista é enorme, dá para fazer uma lista aqui imensa nesse vídeo, mas eu vou selecionar só algumas coisas para não cansar vocês. É claro, pessoal, que essa aqui é apenas a minha opinião, eu não quero convencer vocês de nada, isso aqui é um diálogo, né? Eu produzo conteúdo aqui na forma de dialogar, de conversar com as pessoas sobre as leituras. Se você leu e gostou, tudo bem, eu não estou te julgando, eu não me sinto moralmente superior ou inferior, etc., por uma opinião negativa a respeito do livro. Então assim, não se sintam mal. E se você não leu, quiser ler, se sentir atraído pela sinopse, leia. Inclusive até julgo que seja interessante que vocês aí leiam, se vocês quiserem, é claro, para a gente discutir e conversar aqui nos comentários. O que acontece, gente? É uma estudante chamada Becca Eckersley. Ela, uma pessoa que aparentemente não tinha nenhum problema com ninguém, uma pessoa que tinha acabado de se formar, uma pessoa que tinha muitos planos pela frente, uma pessoa jovem, bonita, cheia de vida, de uma família com até uma quantidade boa de posses e de dinheiro. Ela simplesmente apareceu morta um dia. Um dia ela foi deitar, estava ok, não sei o que. No outro dia ela foi, ela apareceu morta. E assim, a perícia conclui que ela teve uma luta física com alguém e essa pessoa, durante essa luta, ele a mata. E o assassinato ocorreu numa cidadezinha chamada Summit Lake, que não é nem necessariamente a casa dela, nem o lugar onde ela cresceu, nem onde ela estudou. A família dos pais e ela mesma morou um tempo em outra cidade. E eles tinham ali uma cabana perto do lago, uma casa de passeio, de veraneio, etc. E ela também foi pra uma outra faculdade, numa outra cidade, estudar. Só que ela vai passar um final de semana ali pra estudo, pra recuperação e vai, então acaba sendo morta. E ninguém sabe quem matou. A polícia tá desesperada, tem a polícia local, que é uma polícia inexperiente, apesar de boa vontade, inexperiente na investigação de casos desse porte. A polícia estadual acaba intervindo. O policial, é claro, o xerife local não gosta. É por isso que ele vai colaborar muito com uma jornalista. Essa jornalista que se chama, peraí, Kelsey Kastel. Essa jornalista, ela cobriu vários acontecimentos importantes, inclusive criminais, rendendo boas reportagens, boas matérias para o jornal que ela trabalha. Ganhou prêmios nisso. Mas ela estava afastada do trabalho porque ela viveu um trauma recente na vida dela e o chefe a afastou. Só que o chefe, sabendo que ela voltou, quis voltar a trabalhar antes da recomendação médica, envia ela pra cobrir esse caso, pra ela se sentir, assim, digamos, quista, bem quista, que valorizam o trabalho dela. Mas o chefe dela não imaginava que ela podia realmente ter um caso importante em mãos. Enfim, essa Summit Lake é uma cidadezinha pequena, as pessoas são muito curiosas, fofoqueiras. E ela consegue, então, tirar muita coisa da população. Ela faz uma amiga que é gerente de um café, também tem um relacionamento com um médico que vai tentar entender o que aconteceu na perícia médica, que disse uma coisa, mas, na verdade, foi outra coisa que aconteceu durante a perícia, durante a morte. Ou seja, tentaram fraudar os laudos. Esse médico meio que vai ajudar a jornalista nessa investigação. É claro que ela vai caçar problemas com o poderoso da cidade, com a família mesmo, que quer passar um pano em cima disso, não quer deixar nada vazar. A polícia estadual que quer prendê-la porque ela está intervindo diretamente na investigação. Então, dentro desse, todo esse plano aí que as coisas acontecem. Os capítulos, gente, os capítulos são alternados. Um capítulo é a Beca viva, ela na faculdade, ela vindo dos amigos, ela fazendo as coisas. E o outro, a jornalista, então, tentando reconstituir os fatos para descobrir, de fato, quem assassinou essa moça. Na faculdade, a Beca tinha mais três amigos. Então, era um grupo de quatro pessoas. Ela, mais uma moça e dois rapazes. Embora diretamente nada claro de flerte ou namoro, esses quatro estudam juntos, eles estudam para a prova, eles estão sempre juntos, dando força um para o outro. É desse núcleo aí, então, que a gente vai tentar entender se a partir dali tem alguma coisa a ver com a morte ou não. Claro que isso, quem sabe, somos nós, leitores, a jornalista não tem necessariamente acesso a tudo que aconteceu com a Beca nesse momento de faculdade. A gente vai saber depois, ela vai saber depois, só que os leitores, nós, temos acesso a muita coisa antes da jornalista. Então, gente, o plot, o enredo até aqui, não tem nada de grandioso, de extraordinário, mas também não tem nada que o comprometa, assim, diretamente. Então, é por isso que eu decidi ler o livro e continuei na leitura, mesmo achando coisas ruins ao longo do livro. Vocês sabem que geralmente, eu já falei aqui várias vezes, eu poucas vezes, eu desisto de um livro. E esse livro aqui, eu insisti, mas insisti muito, muito mesmo, porque a vontade era largar ele logo. Bom, o primeiro problema está na tradução, nessa mania que nós temos no Brasil de criar todo um outro título e não necessariamente trazer o título na forma original dele. Tudo bem, é uma liberdade, é uma escolha, mas eu acho que às vezes as escolhas são péssimas. É esse caso. O título em inglês é Summit Lake, traduzindo o Lago Summit, que é o nome da cidade onde o crime aconteceu. E aí, botaram de a garota do lago. Aí você fala, nossa, então tem uma relação muito forte dessa menina, da Beca, com o lago. Ela morreu no lago, mataram ela no lago, jogaram o corpo dela no lago, ela nadava no lago, ou andava de barquinho no lago, tinha alguma relação com o lago? Não, nenhuma. Não tem ligação nenhuma dessa moça Beca com o lago e de nenhuma outra garota. Uma outra coisa que eu achei ruim aqui, gente, é que a impressão que me deu foi que toda a narrativa foi construída para jogar a culpa na Beca, a culpa na pessoa que morreu. Sabe aquela coisa de sempre transferir para a vítima a culpa de uma pessoa que realmente cometeu um crime, seja ele um assédio, seja um assassinato, seja um estupro, seja qualquer outra coisa. Então, eu senti que o livro meio que caminha para isso, sendo que, de fato, ela não tem culpa. Entre parênteses, sem querer dar spoiler, eu não vou dar spoilers, tem, eu acho que assim, ela foi irresponsável no momento em que ela poderia ter sido um pouquinho mais responsável. Ela deveria não mentir ou não omitir coisas quando ela podia falar coisas e deixar tudo mais as claras para que comportamentos dela não fossem mal interpretados por algumas pessoas, especificamente por uma, não vou dizer quem. Porém, isso à parte, não dá para dizer que ela é culpada, gente, a pessoa tirou a vida dela, ela não é culpada, ela é vítima, ela não é a culpada. Mas o livro parece que caminha para dar a culpa a ela e não a pessoa que realmente é a verdadeira assassina. O autor, ele construiu uma maneira de começar capítulos e repetiu isso o tempo todo. Não em todos os capítulos, é claro, mas na maioria. Eu estava cansando daquilo. Todo capítulo começava com ou a beca ou principalmente a jornalista olhando para o céu, olhando para as árvores, para a natureza, olhando para o sol e, sabe? Tudo começa assim, é paisagem, é sol, é mato, é água. Então, assim, tudo bem, não que isso não possa aparecer num livro, evidentemente. Mas, sabe, é uma coisa de se autocopiar e pegar da mesma maneira, é meio preguiçoso, é uma coisa muito preguiçosa. E me irritou porque eu percebi o padrão e a gente fala, nossa, mas de novo ele falando disso? De novo falando de árvore? De novo falando de lago? Então, assim, não dá para aguentar mais. Então, assim, é muito chato. O autor tenta nos pegar de surpresa, porém, não consegue, pelo menos não a mim. Porque, assim, foi, e não que eu seja um super leitor melhor que ninguém, não é isso não, gente. Mas é que, para mim, esse livro foi muito previsível. Dava para perceber, logo ali nas 30, 40, 50 páginas, vamos colocar, quem poderia ser o assassino. Quem provavelmente seria o assassino. E o que que acontece? Geralmente, nessas narrativas em que a gente tem que descobrir o assassino, etc., tenta-se, no geral, trazer a pessoa menos provável possível. Aqui, de quem desconfiávamos, realmente era. Então, assim, não causou nenhuma surpresa. Que é justamente um dos grandes elementos desse tipo de narrativa. Então, nem o básico aqui ele não teve. Há vários furos de narrativa, sabe? Por exemplo, eu não vou dizer quem nem em que situação. Mas tem uma personagem aqui, que é uma personagem importante para a trama, que ela acaba engravidando. E ela esconde essa gravidez durante muitos meses das pessoas. Tudo bem, isso pode acontecer. Às vezes a pessoa, ela tem um formato de corpo, e que, assim, a gravidez, se a barriga não crescer muito, ela consegue, com a roupa apropriada, consegue disfarçar. Mas essa pessoa, no caso, especificamente aqui, era uma pessoa muito magra, muito baixinha, muito pequenininha. E, durante a gravidez, fala que é uma gravidez que realmente transformou o corpo dela. Ou seja, ela estava nitidamente grávida ali, depois dava para ver facilmente, depois dos 4, 5 meses, uma coisa que não daria para esconder devido ao corpo, devido às condições físicas dela. E ela consegue esconder de praticamente todo mundo essa gravidez. Então, assim, não faz muito sentido. Isso só para dizer um dos furos do livro. Mas tem outros tantos. Sem contar, gente, as pontas soltas. O autor aqui, ele deixa uma escrita preguiçosa. Ele não conecta pontas soltas que ele deixou ao longo do livro. No final, por exemplo, ele podia conectar isso, dar uma explicação minimamente aceitável para fechar bem a história. Mas não. Ele prefere abandonar, ele prefere não explicar, ele prefere largar. E deixa por isso mesmo e a narrativa termina. E eu pego muita raiva disso, gente, por quê? Porque, assim, não que eu me julgo muito inteligente. Falei isso algumas vezes já hoje. Mas, assim, minimamente o que um livro tem que ter, uma narrativa tem que ter, é respeitar o seu leitor. Não tirá-lo para bobo. E eu me senti aqui, muitas vezes, como se o escritor menosprezasse quem está lendo, sabe? Como se essa pessoa não pudesse perceber, de maneira muito automática e muito natural, todos os buracos, todos os furos, toda a preguiça que esse autor tem para escrever o livro. A gente até que se aproxima, consegue criar uma certa empatia pela pessoa que morreu, pela jornalista, mas isso não sustenta o livro e nem é de maneira muito grande, muito profunda. Então, o livro, de fato, é um livro... Sei lá, não sei nem se dá para dar meia estrela para o livro, porque eu acho que ele não chega nem nisso. E no final do livro aqui, gente, ele traz capas de outros livros do autor. Esse, A Eurota do Lago, foi o primeiro livro do autor, mas ele já escreveu outros e essa editora do Brasil já publicou os outros, que é o Deixada para Trás, Não Confie em Ninguém, Uma Mulher na Escuridão e Nunca Saia Sozinho. Olha, não sei se vocês leram algum livro desses. Eu não tenho nenhuma vontade de ler depois que eu li A Garota do Lago. Ah, Luíde, você está sendo muito severo, é só um livro para passar tempo. De fato, talvez eu possa estar sendo mesmo bastante severo aqui. Porém, mesmo um livro que seja exclusivamente para passar tempo, se bem que eu não concordo muito com isso, eu acho que nenhum livro é totalmente para passar tempo. Sempre tem alguma coisa que a gente pode adquirir ali, pode aprender, pode entender do mundo, da vida, de si mesmo. Mas mesmo aqueles que sejam só para passar o tempo, eles têm que ter uma qualidade narrativa para que atraia a atenção do autor, do leitor, prenda a atenção dele, convença a pessoa de que aquele mundo tem estruturas muito bem fixas, muito bem pensadas, para que uma história corra. E não é o caso da Garota do Lago, infelizmente. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado da resenha. Espero que não fiquem bravos comigo, vocês aí que leram o livro e gostaram. Inclusive, escreva aqui nos comentários a sua opinião sobre o livro. Por que você gostou do livro, já que você leu e gostou? Explica para mim. Assim a gente troca uma ideia e a conversa. Você também aí que leu e não gostou? Escreva aqui, apontando coisas positivas, negativas no livro. Você que não leu o livro, achou talvez o mote interessante? Você leria esse livro ou outros do autor? Ou gosta de ler outros livros do gênero? Escreva aqui nos comentários também. Me indique algum livro. E peço para vocês aquilo de sempre, se inscrever no canal, ativar as notificações, dar um like, assistir a mais vídeos, compartilhe vídeos. Quanto mais você interagir, melhor, porque a plataforma reconhece que o canal tem a sua relevância. A gente tem um Instagram. Eu posto conteúdo lá todos os dias. E também aqui na descrição do vídeo, há vários links, inclusive um link do grupo de WhatsApp do nosso clube de leitura, gratuito, que se reúne uma vez por mês para discutir uma obra previamente escolhida. A agenda do segundo semestre de 2023 está lá no Instagram. E você pode conferir lá. É isso, gente. Fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho